Olá, eu sou a professora Daisy Luz e estou aqui hoje para conversar sobre os modos de enfrentamento do HIV AIDS no que tange às suas vulnerabilidades e direitos humanos e assistência à saúde. Para maio e junho de 2019 é extremamente importante que a gente consiga fazer essa leitura histórica. Ora, se fala muito de preconceito, que o que mata não é a AIDS e sim o preconceito, que muitas vezes até mesmo os serviços de saúde têm preconceito com essa população, que há uma resistência em aceitar o convívio com essa população, será se isso é verdade ou é mito? Infelizmente, é verdade. Maia e Reis Júnior de 2019, eles afirmam que houve sim inovações, isso nós não podemos negar. A enfermagem ficou mais sensível à causa dos pacientes vivendo com HIV AIDS, a medicina se tornou mais sensível e dentre outras áreas, tanto é que cientistas trabalham todos os dias em busca de uma cura para a AIDS. Mas o que mais contribuiu, segundo os estudos, isso foi a noção de direitos humanos. Essa noção de direitos humanos trouxe um diferencial. Por quê? Porque estudos mostram que quando é violado o direito do ser, nós temos um ser humano mais vulnerável e mais vulnerável também ao HIV. Então, a gente precisa ver essas ferramentas de enfrentamento, de respeito à dignidade humana, de respeito e conservação dos direitos à saúde. Nós enfrentamos um momento delicado, com perdas reais de recursos para a saúde. Então, um paciente vivendo com a AIDS, ele requer muita atenção. Não é só os antirretrovirais que vão estar garantindo a vida dessas pessoas, mas uma equipe multidisciplinar. São vários exames feitos anualmente para poder perceber essa questão da carga viral, como se comporta, se houve aumento, se ela reduziu, como se encontram os números de CD4. Os Estados Unidos, quando os CD4 se encontram em torno de 300 a 500, eles já começam com os antirretrovirais. E é protocolo deles, detectou a presença do vírus, já introduziu os antirretrovirais. E isso tem mostrado uma excelente abordagem. O Brasil, ele é referência no tratamento contra a AIDS. Por quê? Porque ele disponibiliza a medicação, os antirretrovirais, gratuitamente pela rede do Sistema Único de Saúde, bem como disponibiliza uma equipe multidisciplinar. Uma das questões que depende muito de gestores é o prontuário eletrônico. O dê?